Quando você pega e olha as grandes porradas, a gente acredita que estão sempre na bolsa. Então, você olha os casos de caras bem-sucedidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você vê o Warren Buffett, é bolsa. Bill Gates, é bolsa. Jeff Bezos, bolsa. Ah, mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil também, né? Você pega o Luiz Barsi, bolsa. O Benchmol, bolsa. O André Esteves, bolsa. Então, tem um elemento de otimismo que é importante nas grandes porradas dos caras que são bem-sucedidos no mundo de estar em bolsa. Muitas vezes, quando você traz isso aqui para o Brasil, você é confundindo com ingenuidade. Não é. O que você tem que ter é você tem que saber que no longo prazo esse tipo de coisa funciona, só que você tem que estar ao mesmo tempo preocupado com as coisas que podem sacudir e te impedir de chegar no longo prazo. O fato de você ser otimista com longo prazo não exclui o fato de você não estar preocupado com as coisas que podem te derrubar no meio do caminho. Como a gente pegou e colocou boa parte da nossa poupança, da nossa família na física, nos fundos, e a gente acreditava que ter bolsa era o caminho, você não quer ir de peito aberto. Em particular, num país que nem o Brasil. A gente pode debater depois, mas o Brasil é um país muito bom, só que ele é particularmente volátil. Ele sacode para burro, né? Tem momentos que você fica com baita frio na barriga, tem outros momentos de euforia por uma série de razões. Então você não queria ir de peito aberto. Assim nasce o Dalia Total Return. Ele é um fundo que tem um coração de bolsa. A gente gasta bastante tempo com isso. Só que ele tem uma série de outros instrumentos macro. Você pode atacar e defender com dólar. Você pode atacar e defender com juros. Você pode atacar e defender com bolsa dos Estados Unidos. Que a gente usa ao longo do tempo para atingir esse retorno ajustado a risco que é bom. Essa é a razão principal. Tem outras razões que... Uma delas, quando você pega estudo dos Estados Unidos, que tem essa indústria de investimentos que é mais madura, houve uma certa convergência para fundos que têm uma volatilidade, um risco médio de 10%. Porque se você toma pouco risco, você não ganha dinheiro. Só que se você toma risco demais, você morre quando o imponderável acontece. Nos Estados Unidos, que esse negócio já é mais maduro, acabou havendo... Existe uma série de estudos acadêmicos que mostram que o 10% de risco é o nível ótimo. E passou pelo teste da vida real. Nos Estados Unidos, que esse negócio existe há muito tempo, houve uma convergência para fundos de volatilidade 10%. Até esses últimos três anos, eles foram particularmente ilustrativos para esse tipo de coisa. Porque nos últimos três anos, a gente viu a pandemia, que é a pior crise dos últimos 100 anos. Até pouco tempo atrás, estava todo mundo trancado em casa, sem poder sair para ver seus parentes ou fazer qualquer outra coisa. Além disso, você teve uma guerra que causou... Uma guerra com a superpotência nuclear na Europa, que causou um choque de preço de comida e energia de grandes proporções. E, como desgraça pouco é bobagem, você teve a pior seca dos últimos 100 anos no Brasil, fez o juros sair de 2, 3 para até 13, 14, que era o que estava há pouco tempo atrás. Se, por melhor que o time seja, por mais atento que as pessoas estejam, você escapa de um choque, 2, 3, 4, se um do choque te pega com um risco muito alto, com uma volatilidade de 30, se você toma um choque de 5 volatilidades com uma vol de 30, cemitério não conta história. Então, o cara fica pelo caminho e ele acaba não podendo se beneficiar dos benefícios de longo prazo de investimento. Então, existe uma razão do nosso temperamento, do nosso patrimônio como um todo estar lá, mas também existe uma razão de... Você faz de um jeito que, para daqui a 25, 30 anos, a Dália vai estar aqui. Então, essas seriam as ideias. Exato. Acho que, assim, complementando dois pontos aqui, acho que o primeiro é justamente isso. quando a gente olha uma série de estudos sobre a indústria de fundos de investimento nos Estados Unidos e ao redor do mundo, é uma indústria que o índice de mortalidade é muito alto. Menos de 10% dos fundos sobrevivem mais de 20 anos de estrada. E aí, quando você olha quem sobreviveu, são justamente os fundos que conseguiram passar bem pelos momentos de turbulência. É engraçado que você estuda academicamente que um momento de turbulência, de determinada volatilidade, vai acontecer uma vez a cada mil anos. Mas quando você olha na prática mesmo, você teve vários eventos, desde o final dos anos 90, a Long Term Capital, até a Clise.com de 2002, a crise de 2008 global, a pandemia recentemente, vários eventos de cauda de volatilidade. Então, é importante você ter um fundo preparado para sobreviver nesses momentos. é muito importante que quando... Obviamente, se a Bolsa está subindo 30%, 40%, você quer subir junto com a Bolsa. Mas se você subir um pouquinho menos, esse não é o problema do fundo. Os fundos que não sobrevivem são aqueles fundos de quando a Bolsa cai 50%, o cara está super alavancado. Ou, enfim, é com um nível de risco que não é adequado porque ele está, e aí ele acaba não sobrevivendo à corrida no final. Então, dado que a gente quer que a Dália daqui a 20 anos esteja aqui bem conversando com vocês, a gente tem esse perfil. Legal. E um segundo ponto até que o Zé estava comentando, uma brincadeira que a gente sempre faz lá, é que quantos bilionários você conhece que ficaram bilionários com a NTNB ou com o CDI? Você consegue fazer uma poupancinha legal. Está jogando contra o meu time. Eu falo para você. Mas para você realmente, o destaque é investimento em ações. Então, no longo prazo, o coração do seu investimento tem que ter uma participação de ação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.